A consolidação do Cultura Viva, comemorando 10 anos, trouxe uma grande importância para a regionalização e para que esses programas possam ser reconhecidos perante seus estados e seus municípios pela importância que eles têm. Nós trouxemos o foco para programas que sempre foram historicamente excluídos, voltados à cultura indígena, à cultura hip-hop, à cultura afrodescendente, quilombolas, ciganos, LGBTs, enfim. Todas essas expressões são muito fortes e muito representativas no nosso país. E esse ano, quando nós tivemos a consolidação da cultura, do programa, em um programa de Estado, um reconhecimento através da lei, isso realmente fortaleceu muito esse programa. O programa veio de uma forma mais lenta nos primeiros momentos. Agora, com o fortalecimento de outros programas que trouxeram embasamento maior ao Cultura Viva, como o Sistema Nacional de Cultura, as consolidações das metas do Plano Nacional de Cultura, todos eles foram programas que, juntamente com esses outros, fortaleceram o programa Cultura Viva. Também nós fizemos entregas de equipamentos culturais nos municípios, como os Céus das Artes, como as incubadoras. Então, todo esse contexto, hoje nós temos nos estados, além do programa, nós temos locais em que esses artistas podem se apresentar e podem fazer deles referência. A Semana da Cultura Viva, o que ela representa e qual o objetivo dessa semana, dessa comemoração? É, a palavra é essa mesmo, né? É a comemoração e a consolidação dos esforços, tanto das equipes do Ministério da Cultura, que trabalham conjuntamente com a SCDC, Economia Criativa, Funarte, as nossas unidades regionais, as nossas representações. Então, é realmente um momento para se comemorar, porque a consolidação da cultura, esse ano, como lei, nós estamos comemorando agora a evolução para que isso seja fortalecido através da normatização disso que vai refletir nos estados e nos territórios. E, ministra, para a gente terminar, quais são as perspectivas para os próximos anos? O que é que tem de plano do programa? Então, o programa, ele tem uma meta cada vez mais ousada de consolidação nos municípios, para que ele seja realmente estabelecido em todos os municípios e que essas culturas todas sejam cada vez mais valorizadas e se vejam representadas. Evidentemente que nós temos sempre que estar com parcerias entre Estado, Governo Federal, municípios, porque nós vamos precisar de investimento maior em termos de recursos para que essas parcerias se consolidem.